É isso aí senhoras e senhores, no oferecimento de Arena MRV, se o Galo é sua vida, Arena MRV é sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, SpatBat, promoção incrível, depositando aí qualquer valor, o bônus é dobrado até domingo, utilize a aba promoções e lá está escrito o Galo, se não utilizar não tem o crédito dobrado, Banco FII, eficiência, qualidade, tecnologia, tudo isso ao seu dispor, baixe gratuitamente o aplicativo agora e Lobo da Bet, quer fazer renda extra com treino esportivo, te recomendo Lobo da Bet, usa meu cupom alvinegro20 para você ter desconto, bom senhoras e senhores, olha isso daí, a capa está aí ó, empresário pistola, veja o vídeo, senhoras e senhores, o Will Dantas é o empresário do Pedrinho né, e cara, ele ficou meio pistola, saca só Ótima sexta-feira a todos, valeu E só mais uma paradinha tá, eu já fiz um vagabundo, que é daqui do Brasil e trabalha em Portugal, como jornalista entre aspas, passava vergonha, quando o Pedrinho estava no Benfica Ele falou pra todo mundo que Pedrinho não tinha proposta de time nenhum, e na mesma semana eu vendi o Pedrinho pro Shakhtar, e esse sem vergonha, passou vergonha, então assim, posta blefe não velho, não posta blefe não, porque se tem um cara, nesse país, que não tem medo de nada, nem de ninguém, esse cara sou eu, tá bom? O recado tá dado Tá aí né, o homem tá bravo, postou sobre isso, principalmente porque tá circulando diversas informações que o Pedrinho tem, que o Pedrinho tem proposta, né, e aí o pessoal, vários jornalistas começaram a negar Essa proposta que o Pedrinho teria, né, e cara, bom, a informação que a gente tem aqui do Atlético, tá gente, eu fiz no vídeo mais cedo, o Galo vai fazer proposta, se você não viu vai ver, né, mas é uma situação, o empresário ficou bravo, né, e querendo dizer o seguinte, o Thiago Fernandes publicou que tem proposta, outros jornalistas publicaram que não tem proposta Bom, dentro do Atlético não se recebeu nada, o Atlético não chegou nada pro Atlético ter que liberar o jogador, não chegou nada pro Atlético ter que fazer algum movimento de mercado Vamos esperar e ver, né, quem que tem razão aí nessa história, o jornalista é o Wilson Danta? Bom, bravo homem tá, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação E ó, seis da manhã tem vídeo, uma hora da tarde amanhã tem vídeo, 17h30 tem vídeo, 20h vai ter vídeo também, porque a chegada do Galo lá em Tiradentes, com o Brando Galante, Beto Guerra, Thiago de Araújo, e se talvez eu consiga fazer também, mas ainda não tem garantia, vai ser top de linha Grande abraço e com Deus, tamo junto, tchau e fui!